Olá, queridos barujos e marujas, sejam muito bem-vindos a mais um Café Iconic! E hoje, especialmente num calor que fazia tempo que eu não sentia, estou me sentindo um verdadeiro ovinho frito aqui hoje, tá? Uma delícia! Vamos então, sem delongas, para a nossa primeira pergunta, que é de GL. Olá! Uma pergunta que eu faria seria aquele momento que começo a comprar a minha arte com de algum amigo e etc. Especialmente por terem segurança sobre a minha arte. Basicamente, como que eu poderia ser mais segura sobre o que eu faço e parar de me comparar com os coleguinhas? Obrigado pelo tiquinho de atenção, de nadim! Querida GL, querida GL, uma coisa que a gente precisa entender é que existem mais de 7 bilhões de jornadas diferentes nesse mundo, ok? Você tem uma vida, você é um conjunto de experiências que não existe em outro lugar. Os seus amiguinhos são conjuntos de experiências que não existem em outro lugar. Então, você se comparar com a jornada de outra pessoa, é como se você dissesse que vocês estão passando pelos mesmos momentos, pelas mesmas dificuldades, que vocês viveram exatamente as mesmas coisas. Cada pessoa está num momento muito único. Você tem que focar na sua jornada, não na dos outros. Porque a verdade é que as outras pessoas passaram por coisas que você não passaram, que você não passou, e você passou por coisas que outras pessoas não passaram. Concorda comigo? O que eu quero sugerir, então, aqui é que você se alegre com o processo de ser você, com o processo de se autoconstruir. Porque a verdade é que você não sabe o que os outros estão passando para ter os resultados que ele tem. Você comparar o seu palco com o bastidor dos outros é uma coisa extremamente perigosa, é um caminho sem fim, ok? É que nem a gente pegar a história do Da Vinci, por exemplo. Tem um Iconic Insights muito interessante, vou deixar aqui o thumbzinho, o link para você ver depois, que fala justamente sobre como o Da Vinci, ele só foi reconhecido depois dos 42 anos, depois de 20 anos aí na caverninha, trabalhando muito sozinho, sem se preocupar muito com o que os outros achavam. Quando a gente pede o foco no que a gente está fazendo, a gente dá permissão para os outros decidirem se a gente é feliz ou não, ok? Então, assim, independente de você estar passando por essas dificuldades ou não agora, elas são suas dificuldades, ok? E outras pessoas passam por outras dificuldades. Não é fácil para ninguém, certo? Como que você poderia ter mais segurança para descomparar? Basicamente entendendo que a sua jornada é só sua, que nem uma vida é repetível, que a maneira que você vai alcançar a sua missão é só sua. Por mais que existem livros aí do Steve Jobs falando sobre a trajetória dele, se você fizer as mesmas coisas que ele fez, você não vai se tornar o Steve Jobs. Por um detalhe muito importante, o Steve Jobs não leu o próprio livro. Simplesmente assuma que sua vida é uma jornada única, e que não existe uma fórmula mágica para fazer as coisas. Você está vivendo um momento diferente da existência. Isso é especial, isso não é ruim. Tá bom? Paulo Vitor perguntou... Fala, capitão! Tudo bem? Tudo bom, Paulo? E aí? Tudo bem? Esse cara aqui está calor pra caramba, não sei aí, cara. Realmente estou fritando. Sou designer gráfico, gosto de desenhar. Ele falou que é bem amador. Amo RPG, cartão e fotografia. Sou palhaço. Palhaço? Tenho um trabalho voluntário. É literalmente um palhaço. Que legal. Utilizo muito do que você me ensina aqui com os meus colegas voluntários. Putz, que notícia boa, obrigado. Tudo isso de alguma forma muda e ajuda na nossa vida pessoal. Acho que eu sou acelerado demais. Dentre tantas coisas que faço, não consigo me organizar e direcionar o barco pra uma direção certa. Me perco sem a bússola. Caminhante não há caminho. Não há caminho certo, meu querido. Além, é claro, da falta de tempo, trabalho, faculdade, vida social e afins. Homem ao mar! Preciso de dicas e ideias pra me organizar melhor e utilizar todas essas experiências a favor do meu trabalho. Falei muito, né? Que nada, cara. Já vi bem pior. Agradeço por compartilhar sempre o seu trabalho e conhecimento e experiência conosco. Aprendi muito com você e sou seu fã. Ah, seu lento! Acompanhe sempre o Café Iconic. Grande abraço. Grande abraço, Paulo. Legal a sua pergunta. Vamos lá. É, Vitor. É difícil, né? Na nossa vida a gente tem diversos papéis. A gente é amigo, a gente é namorado, namorada, a gente é marido, marida, não é? A gente trabalha, a gente é voluntário, como no seu caso a gente é estudante, a gente é filho, a gente é mãe, a gente é pai, enfim, a gente é diversas coisas. E às vezes é difícil conciliar. Mas é interessante você pensar que o equilíbrio, por muitas vezes, ele é uma ilusão. Concorda comigo? Vou falar de um conceito aqui que eu aprendi no livro A Única Coisa, que ele é tão fantástico e que bom eu poder compartilhar isso com vocês aqui agora. A questão do equilíbrio, ok? Equilíbrio é uma ilusão. Ponto. Quando a gente tenta dar a mesma energia para todas as esferas da nossa vida, é como se a gente dissesse, eu quero que tudo seja mediano. Você não consegue dar o seu máximo em nada na sua vida. Entende o que eu quero dizer? A minha proposta aqui é que você seja desequilibrado de propósito, às vezes. Às vezes a gente precisa dar mais atenção ao trabalho. Às vezes a gente precisa dar mais atenção à família. Mas o importante é que você não fique nesse estado constante de desequilíbrio. Que você entenda que as coisas vão se alinhar constantemente. Nada é equilibrado na vida. O equilíbrio, de fato, é uma ilusão. Quando você está andando, a verdade é que você está sempre tentando não cair. Porque se você não der o próximo passo, você cai de boca. Então, a vida é um eterno processo de reajuste. Entenda o que é a prioridade para você hoje. O que é mais importante, coloca todo o seu coração ali. Porque se você tentar dar a mesma atenção para todos os aspectos da sua vida, É como se você não estivesse dando atenção a nada. E você não fizesse nada com o seu coração, 100% ali naquela coisa. Então, não se preocupe em ser desequilibrado, ok? Se preocupe em abandonar alguns aspectos da sua vida. Isso sim é um problema, ok? Então, meu querido, para você se organizar melhor, você tem que entender o que é mais importante para você, no momento. E você começar a entender que partes aí do seu tempo você pode parar de gastar com coisas menos importantes para fazer as coisas mais importantes, ok? Uma pequena dica, tem muito mais no curso que está por vir aí. Um curso ministrado por mim. Em breve a gente vai falar bastante sobre ele. Fique de olho. Ah, e eu queria agradecer a todo mundo que escreveu, eu, nos comentários, que está interessado no nosso encontro daqui a pouco. Galera, vai acontecer muito, muito em breve. E tem relação com esse curso que a gente está falando aqui agora. E eu acho que vai ser muito fantástico ter todos vocês com a gente, ok? Em breve, mais informações. E parabéns, aliás, pelo seu trabalho como voluntário de palhaço, cara. Eu te admiro muito, mas muito mesmo por isso. Bom, acredito que seja isso do nosso Café Iconic de hoje. Como eu acabei de citar, está vindo muita coisa boa por aí. Muita coisa nova vai acontecer na Iconic. Eu estou extremamente empolgado para compartilhar com vocês. E você vai acertar, empolgado? Supimpa, Céssio! Ah, olha quem está aí. E em breve vai estar com a gente de novo. Então, fiquem de olho no que está acontecendo, que daqui a pouco vai começar a explodir algumas coisinhas legais aí. E espero que vocês tenham aproveitado esse Iconic de hoje. Eu gostei muito de falar sobre ele hoje. Espero que esteja menos calor do que aqui. E a gente se vê em uma próxima oportunidade. Até mais!